Olá, começa aqui um Sociedade Civil em que vamos falar de sono, mas não queremos pôr ninguém a dormir, não queremos ninguém sonolento ou sonolenta. A sociedade atual avança a um ritmo frenético e o tempo passado a dormir é cada vez mais reduzido, uma escolha que pode ter graves consequências. Vamos à linha de tempo, especulações filosóficas a respeito da natureza do sono são tão antigas quanto os registros históricos da humanidade. Na antiga civilização hindu, filósofos dividiram níveis de consciência em quatro estados diferentes. Desses quatro estados, o sono foi dividido em dois tipos distintos. O primeiro tipo é considerado um estado de sono profundo, sem sonhos, este estado de sono profundo ideal para o nosso corpo e mente descansarem. O vento, ou seja, o véu de inconsciência que envolve o nosso pensamento permite apagar os excessos mentais cometidos enquanto estamos vigilantes. O segundo tipo é um sono com sonhos, o que é hoje conhecido por sono ativado. Durante este sono temos apenas consciência dos nossos sonhos durante os quais desfrutamos de impressões mentais subtis. Atualmente sabe-se que estas duas fases do sono não são explosivas dos seres humanos. Como vimos, o sono é uma preocupação da humanidade desde que existimos, mas, ao que parece, andamos um pouco distraídos com esta pausa regeneradora essencial para o nosso organismo. Teresa Paiva, neurologista, e Teresa Sousa, psicóloga, são hoje as nossas convidadas. As duas bem-vindas ao Sociedade Civil. Dormem bem? Sim, sim, com certeza. Excelentemente. Eu também, usando uma expressão do Norte, durmo na cabeça de um tinhoso. Durmo em qualquer lado, porque é uma sorte. Nem todos têm essa sorte de dormir bem. Teresa Paiva, vamos começar por si. Vamos puxar um bocadinho à sua história de vida. A partir da especialização em Neurologia, tropeçou no sono. Como é que isso aconteceu? Quer dizer, tropecei no sono, fiz um estágio no estrangeiro e depois vim para Portugal. Vim para Portugal. Foi muito engraçado aquilo. Quer dizer, eu comecei a ter, tive um doente que tinha parado de respirar enquanto estava a dormir e depois a seguir teve outro que tinha apneias do sono. E esses dois doentes obrigaram-me a mudar a perspectiva. E tinha que os tratar e ninguém sabia tratá-los. Portanto, enfim, foi um desafio. Porque quando apresentei no meu serviço um doente com a pneia do sono que derrubava tudo, toda a gente ria agregalhada. Porque foi a primeira apresentação de que ressonava, deitava tudo ao chão, etc., quando estava a dormir. Portanto, aquilo foi uma coisa que eu ainda me lembro bem. Está a perceber-se. Uma imagem que mantém-me bem viva na memória. Exatamente. Eu tinha nessa altura, ao mesmo tempo, uma colaboração com os engenheiros do técnico e estavam a fazer mestrados, etc. E tínhamos um sistema desenvolvido para estudar o coma. Mas, de facto, sempre que eu ia subir do piso 7 para o piso 9, apanhei uma ciática. A segunda ciática, porque a gente é que transportava aquilo tudo. Era uma coisa enorme. Portanto, à segunda ciática que eu realizei que não podia fazer aquilo. E, portanto, começámos, então, a usar aquele mesmo equipamento para o sono. Eu devo lembrar que, nessa altura, um computador, quer dizer, os nossos computadores tinham 64 capas de memória. Portanto, era um bocadinho diferente dos computadores atuais. Mas, portanto, aquilo foi uma paixão, que se tornou-se uma paixão. Estamos em 1983. E depois, sempre continuei, quer dizer, aprendi muito sozinha e aprendi ensinando a outros e eu fui ao estrangeiro. E devo dizer que, com a minha idade e com todas as coisas que fiz de 83 para a frente, ainda fiz um exame há 4 anos. Portanto, eu tenho todas as credenciais. Fiz um exame europeu para provar que tinha os conhecimentos necessários para... Portanto, com a minha idade fiz um exame. Com mais... Há mais de 20 anos... Estou a brincar, estou a brincar. Eu também não percebi muito bem essa, com a minha idade. As idades não existem. Não, não. Mas fiz um exame. São nas nossas cabeças. Tereza, há mais de 20 anos que nos vê dormir e que nos ensina a dormir. Sim. Já percebemos que nós os três dormimos bem, felizmente. Sim. E os portugueses dormem bem? Os portugueses dormem muito mal, sabe? Eu acho que os portugueses fazem vários erros. Um é não terem horários certos, não é? Portanto, fazem uns horários completamente caóticos e não têm horários certos nem para dormir, nem para comer, nem para trabalhar, que são coisas importantes. E há um paradigma, que é um paradigma muito simples, que é o paradigma das 8 vezes 3. Era 8 horas para dormir, antigamente, 8 horas para trabalhar, o que faz 40 horas por semana, e 8 horas para a gente fazer o que nos der, na real, gana, digamos assim, não é? Portanto, o que nos apetecer, comer, passear, a falar com a família, etc. Quando as pessoas trabalham 12 horas por dia, só lhes se beijam 12 em vez de 16, para dormirem e para... Convigerem isso. Fazerem o resto. Portanto, como imagina, acordam no sono. E depois, como ainda por cima, agora o trabalho se estende, não só para a noite, mas para o fim de semana, e agora eu tenho que perguntar às pessoas quantas horas, quantos dias de trabalho, não sei se é 5, se é 6, percebo? E depois, para as mulheres e atualmente para os homens também, é o trabalho doméstico. Os homens fazem trabalho doméstico e as mulheres fazem trabalho doméstico. E o trabalho doméstico é cansativo. Quer dizer, eu não... quando saio das minhas consultas, continuo a fazer muitas consultas por dia, não consigo fazer trabalho doméstico, garantidamente. Está a perceber, a pessoa está muito cansada. E porque o trabalho doméstico cansa. E as pessoas têm que perceber que o trabalho doméstico é mais um trabalho. E, portanto, por muito que se goste de fazer, etc., mas é mais um trabalho. E, portanto, as pessoas se juntam ao trabalho profissional e o trabalho doméstico, trabalham 70, 80 horas por semana, 90. Percebe? São uma coisa louca. Teresa, eu durmo 4 a 5 horas por noite. Então não deve. Só faço disparates. Só faço disparates. Mas o que é que me vai acontecer daqui a uns anos? Ao fim de semana, compensa. Não sei. Você tem duas soluções. Ou é um short sleeper, e então não tem problemas. Porque durmo muito bem as poucas horas que durmo. Sim, pois está bem. Mas, quer dizer, se você for sempre assim, em férias, nos fins de semana, e não compensar aos fins de semana, sem férias, também dormir 4 horas, se não sei o quê, a tédra, se calhar é um short sleeper. Se for um... Mas gosto muito de dormir. Adoro dormir. Não, está bem. Mas estou-lhe a explicar. Se for um short sleeper, não tem problemas. Se não for um short sleeper, tem, de facto, problemas e não devia dormir essas horas. Tem um risco aumentado de tensão alta, de diabetes, de excesso de peso, de cancro, de alterações de memória. Está a perceber? São coisas assim um bocado desagradáveis. Obrigado. Obrigado. Estou só a dizer. Obrigado. Nós costumamos dizer que temos muito tempo para dormir quando morremos. Mas é uma ilusão. Quer dizer, a noção da relação do sono com a morte. Mas, sabe, o sono é o processo mais ativo que existe. Como diziam ali os hindus, não é? O sono é extremamente ativo. E é um processo altamente regenerador. É uma função, efetivamente, multifunções. É verdadeiramente uma coisa multifunções. E é muito regenerador, tanto da parte cognitiva, como da parte emocional, e mantém-nos bem. Quer dizer, o sono mantém-nos bem. Percebe? Quer dizer, eu, por exemplo, acho que, apesar de ter tido imensos problemas na vida e de ter tido doenças e não sei o quê, continuo a estar bem porque, de facto, tenho bastante cuidado com o sono, com a alimentação e com o exercício, que é a terceira coisa que falta. Portanto, estas coisas são importantes. Percebe? Outra coisa que nós não fazemos atualmente é apanhar sol. Você, provavelmente, passa todo o dia fechado a coisa. Não tem luz natural e, portanto, não vai produzir vitamina D. E esta vitamina D é essencial para os ossos, é essencial para o humor, é essencial para estarmos vigidos, para não estarmos cansados, etc. Portanto, há uma... Quer dizer, nós fomos criados e sofisticámos todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, ao longo de milhões de anos, para sermos uma máquina perfeita que somos para dormirmos à noite e estarmos acordados de dia. Percebe? E atualmente, não dormimos à noite, dormimos fora de horas e, portanto, pois às vezes não estamos muito acordados de dia, o que é também um bocadinho aborrecido. Tereza Sousa, não é só chegar à cama, fechar os olhos e dormir. Sim, sim. Não é só. Há muitas outras coisas que nós temos que fazer. Com certeza. Tem que haver uma preparação e muitas vezes nós esquecemos disso. Estamos muitas horas em frente ao computador ou em frente à televisão e depois queremos, de momento para o outro, adormecer. Mas a televisão também, o televisor também ajuda a adormecer. Pois, pode ajudar a adormecer, mas não ajuda a manter uma qualidade de sono. E muitas das vezes... Mas adormecemos com o televisor ligado. Precisamente, e muitas das vezes adormecemos com a televisão e quando nos lembramos de ir para a cama, aparece a despertina, não é? Não conseguimos voltar a dormir. Ou então, sempre que despertamos, precisamos, eu conheço pessoas que precisam de novamente ligar a televisão para conseguir adormecer. Às vezes até adormecemos no sofá. Também. Mas quando chegamos à casa, já despertava. Tudo a não fazer, tudo a não fazer. Não dormir no sofá. Não dormir no sofá. Não dormir a ver a televisão. E não ter a televisão na cama. Nem telemóvel por perto. Nem telemóvel por perto. Sim, sim. Computadores, também. Também no quarto. Luz de presença? Escuridão? Isso é uma grande questão e muitos pais me colocam. Se podem utilizar a luz de presença logo desde o início, porque às vezes há muitas ansiedades relativamente se o bebê está bem. E eu explico que o bebê está habituado ao escuro. Aliás, foi um ambiente mais natural para ele durante os nove meses, mais ou menos, de gestação. Por isso o bebê não tem medo do escuro e precisa realmente do escuro para dormir bem. Vai ser mais fácil para o bebê manter o sono e prolongar o sono se dormir no escuro, porque ao mínimo estímulo é mais fácil despertar quando está a passar pelo sono mais leve, nos seus pequenos despertares. Os pais ficam um bocadinho assustados relativamente a não haver luz, mas ao explicar a importância de dormir sem luz, conseguem perceber que vai ter realmente um grande impacto no sono das crianças. Como é que é o sono do bebê? Como é que é o sono do bebê? O sono do bebê... Quando o bebê está acordado, nós mantemos uma vigilância e conseguimos minimamente perceber o bebê. O sono do bebê... Quando ele está dormindo, vamos lá sempre ver se ele está bem. Sim, sim, sim. Para já as questões de segurança, nós sabemos que até aos 6 meses de idade do bebê existe um risco do síndrome de morte súbita. Como é que ele deve dormir? Como é que ele deve dormir? As indicações internacionais são que o bebê deve dormir de barriga para cima. Isto já foi alterando ao longo dos anos. Eu lembro que há 30 e tal anos as indicações deram a minha mãe foi de me colocar a dormir de lado. Hoje em dia é de barriga para cima, porque as investigações indicam que é a posição mais adequada no caso do... Os pais temiam que as crianças se engasgassem. Sufocassem. E é a posição mais adequada para evitar esse risco. E também, muitas vezes, aconselho a dormir com uma certa elevação na cabeceira. Mesmo na maternidade, na maior parte das maternidades, existe essa elevação que ajuda o bebê a respirar melhor. E estas ansiedades que os pais têm, e muitas vezes é difícil que se afastarem do bebê e permitirem que haja um ambiente tranquilo para dormir. Se ele estiver constantemente presente, muitas das vezes é um estímulo para despertar. E nós, para dormirmos, temos que estar num ambiente tranquilo, apaziguadores. E as próprias ansiedades dos pais não ajudam a manter o sono dos bebês. Teresa, que há tempos a minha filha, porque dormia bastante, eu perguntava-lhe, mas porquê é que tu dormes tanto? E eu durmo tão pouco. E ela dizia-me, ô pai, é natural, és velho, os velhos dormem menos, dormem menos. Os mais novos dormem mais e os mais velhos dormem menos. Sim, os mais novos dormem mais. Um bebê recém-nascido dorme muitas horas. Um adolescente deve dormir entre oito a nove horas. Percebe? E alguns dormem dez. E isso é completamente normal. E nós os mais velhos, qual é? Você não é velho e, portanto, deve dormir entre sete a oito horas. Desculpe. E você deve dormir entre sete a oito horas. Eu posso dormir um bocadinho menos. Mas como ainda tenho... Dormimos menos, à medida que a idade vai avançar. Precisamos de dormir menos, sabe? Para já você não precisa de crescer. Durante o sono cresce-se. Portanto, produzem-se as hormonas anabolizantes. São as tais funções que acontecem durante o sono. Portanto, todas as hormonas anabolizantes, as que produzem aumento de tecidos, e está a ver uma criança, tem que crescer, portanto, tem que aumentar a sua massa corporal, não é? E os tecidos têm que aumentar. Portanto, essa parte, obviamente, é feita durante o sono. Portanto, e as crianças precisam de grandes ligações, de aprender muito. Tem um nível de aprendizagem muito maior. E, portanto, os neurônios, todos interagem muito mais uns com os outros. O nível de aprendizagem, que é preciso, a partir de certa idade, apesar de eu fazer exames com a minha idade, é menor, não é? Quando se é criança, está a perceber? Portanto, não preciso de crescer, quer dizer, neste momento só preciso de não ter rugas, e preciso de ter, enfim, as articulações em bom estado, e os ossos, mas quer dizer, não preciso de já de crescer. Portanto, a necessidade que eu tenho é menor que a sua, e a sua é menor que a de uma criança, porque você ainda tem muita coisa para aprender, está mais ativo, não é? Outra coisa é a atividade motora, é muito maior nos miúdos, do que depois vai diminuindo com a idade. Portanto, tanto em termos de atividade motora, como em termos de atividade do próprio corpo, como em termos de atividade cognitiva, ela vai diminuindo com a idade, e, portanto, as necessidades do sono diminuem naturalmente. Mas os idosos, portanto, sabe que há uma grande variação entre a duração do sono nos primeiros dois anos de vida. É enorme. E essa grande variação vai existir outra vez no fim da vida. Portanto, no fim da vida, há pessoas que têm uma necessidade pequena, 5 a 6 horas, e outros continuam a dormir 7 a 8. Mas, por exemplo, com a minha idade, dormir 9 a 10 todos os dias é um risco. Percebe que a sua também. Recentemente, não sei se foi recentemente, mas criou a plataforma iSleep. O iSleep, sim. Há quanto tempo? O iSleep já vai quase fazer um ano. Já vai quase fazer um ano. Porquê criou esta plataforma digital? Enquanto a Teresa vai falando, nós vamos mostrando. Sim. Mas permita-me que lhe pergunte porquê criou esta plataforma? Deixa-me só aqui... Os candidatos presidenciais. Os candidatos presidenciais. Quando era ministro dizia, greve dos médicos tirou-me o sono. Tirou-me o sono. Marcelo Rebelo de Sousa, a melatonina deixou-me dias a fio sem dormir. Isto é muito importante. Porque o que ele diz é muito importante. Porque toda a gente anda atualmente a dar melatonina aos bebês e às crianças. E, de facto, não há nenhum estudo científico que prove que a melatonina seja inócuo para os bebês e para as crianças. Não há estudos científicos que provem que aquilo não interfere no crescimento. E há estudos científicos que provam que nos ratos interfere nas funções reprodutoras. Portanto, o dar de forma sistemática melatonina às crianças é uma coisa verdadeiramente errada. Eu não estou a dizer que eu não dou melatonina a alguns doentes específicos, que dou. Alguns doentes têm mesmo que levar a tomar melatonina, mas a melatonina não é assim tão inócuo como parece. Quer dizer, não é obviamente uma coisa tóxica, mas não é tão inócuo. E nas crianças deve ser usada, quer dizer, as indicações formais para usar em crianças são em crianças com grandes atrasos mentais. Percebe? Portanto, em crianças... Então se preocupar com o conceito médico... Nessas, manifestamente, é muito útil. Agora, nas crianças saudáveis, dar melatonina é uma coisa muito questionável. Ainda bem que mostrou ali o professor... Mas tornou-se comum. Tornou-se comum. E muitas vezes poderia haver outra abordagem. A tal abordagem comportamental e o primeiro recurso é a medicação. E penso que muitos pais ainda estão mal informados daquilo que... Mas o processo começa no médico? Ou começa no pai? Nos pais? No médico. Começa nos médicos? No médico. Precisamente. Eu tenho muitos pais que chegou à consulta que nunca comentaram com o pediatra os problemas de sono que os filhos têm. Eu questiono-me porquê que os pediatras não perguntam, além de estar a comer bem, está a comer a fruta por aí fora, se também está a dormir bem. Parece que os próprios pediatras, às vezes, tendem a evitar essa questão porque muitas vezes têm dificuldade... Estudada em dar soluções. Muitas vezes passa por estratégias comportamentais e nem todas as estratégias funcionam com todas as crianças. Cada criança tem características especiais e tem que ser estudada e tem que ser decidida quais são as estratégias mais adequadas que às vezes até podem ser alteradas ao longo do processo terapêutico. E também tem que ser um plano decidido com os pais, conjuntamente. Se indicarmos uma estratégia que os próprios pais para eles não lhes faz sentido ou não é possível devido à dinâmica familiar que têm ou aos horários que hoje são difíceis, vai ser difícil aqueles pais colocarem em prática essa estratégia e conseguirem fazê-lo. Por isso, tudo aquilo que é feito a nível comportamental tem que ser adequado à criança e às características, à sua idade, às suas rotinas e também aos próprios pais. Isto que ela está a dizer é muito importante porque efetivamente grande parte do tempo de uma consulta deve ser, mesmo nos adultos, deve ser feita a mudar comportamentos. Quer dizer, se uma pessoa trabalha até tarde, se uma pessoa se deita cedo demais, se uma pessoa se deita tarde demais, se uma pessoa faz uma data de erros de não tomar o pequeno almoço e isto, daquilo, do outro. Quer dizer, enquanto não modificar esses comportamentos, não vai melhorar a qualidade do sono daquela pessoa. E efetivamente, as terapias cognitivo-comportamentais, por exemplo, na insónia, tanto nas crianças como nos adultos, são a primeira coisa a fazer. Percebe? Quer dizer, em alguns pode ser possível transitoriamente usar fármacos. Mas numa criança usar fármacos é sempre a última coisa a fazer porque a gente nunca sabe o que é que deve fazer. Quer dizer, quando não há nada a mais, com certeza, o que deve-se fazer. Agora, mesmo num adulto, a utilização de fármacos deve ser tão curta quanto possível. Está a perceber? E ajustada à pessoa. Porque todas as pessoas são diferentes. Portanto, o conselho que se dá a um e a forma como se dá a esse conselho não é igual ao conselho que se dá a outro. Está a perceber? Portanto... Há pessoas que estão viciadas nos comprimidos para dormir. Exatamente, porque é mais simples. E um dia, quando quiserem, não conseguem dormir porque estão completamente pendentes. Então, deram-nos comprimidos há 20 anos, há 30 anos, há 24 anos que tomam. O lento dormindo. Mas em casos excepcionais, pode e deve tomar um comprimido se não estiveres, se não conseguir adormecer. Os comprimidos são uma coisa muito boa, sabe? Quando a gente ter remédios, é uma coisa excelente. Portanto, eu adoro os remédios. Não penso que eu sou... Agora, acha que devem ser dados de uma forma muito parcimoniosa, muito dirigida para cada pessoa que o está a dar, o está a tomar, e em função das características. Porque uma pessoa, ao dormir pouco durante a noite, pode dormir pouco das maneiras mais diferentes possíveis. Percebe? Quer dizer, pode ter sono profundo, pode não ter sono profundo, pode ter sinais de pressão, pode não ter sinais de pressão, pode ter problemas nos membros, pode ter apneias, pode ter isto, pode ter imensas coisas. E conforme essas coisas, assim tem que ser condicionado o tratamento. Portanto, não é assim uma coisa de... Mas há medicamentos desses de venda livre? Há medicamentos para o som de venda livre. Vê-os todos os dias anunciados, nos você crás. Vêem todos os dias anunciados. Eu digo, por graça, quando as pessoas ficam bem com aqueles remédios, que usam de vir à minha consulta. Porque, de facto, se o que é que é que é um trato de casos mais difíceis, não é? Mas, mas pronto. Mas ter remédios é uma coisa boa, percebe? Quer dizer, quando eu sou do tempo, é que não havia remédios para nada. Portanto, era uma dor de cabeça de tratar pessoas sem remédios. Percebe? Quer dizer, a pessoa tem uma doença grave e não toma nada. Agora, uma coisa é diferente de resolver o assunto, toma lá um comprimido. Quer dizer, eu já tomei estes todos. Eu quero que a Soutora me dê um para que eu durma mesmo. Está a perceber? E isso não existe. Teresa. A Sandra, que é a nossa colega que está atrás de si, na língua gestual, e que está no cantinho inferior direito, antes do programa começar, eu perguntava-lhe, dormes bem? E ela diz, duro mal porque sou ansiosa. O que é que a Sandra deve fazer para passar a dormir melhor? Para cuidar melhor da pele e para ter uma vida mais saudável. Quem ainda é jovem e tem que se cuidar. Olha, eu acho que as pessoas ansiosas... Contar carneirinhos? Não, é a única coisa que de todo não se deve fazer. Portanto, a pessoa tem que perceber quais são os seus focos de ansiedade e começar a racionalizar a ansiedade. Eu conto sempre, às vezes, a história do Bertrand Russell. Não sei se você conhece a história do Bertrand Russell. Não, mas estamos ansiosos por conhecer. É muito engraçado. Ele era muito nervoso, muito nervoso. Ia fazer conferências e quando ia fazer umas conferências, engasgava-se, gaguejava, deixava cair os papéis, etc, 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 etc. Portanto, aquilo era uma coisa dramática. Até que um dia decidiu que aquilo não podia ser, porque era dramático. Ele era professor de física, como sabe, altamente colocado. E é partir daí que ele escreve um livro que se chama A Conquista da Felicidade. E como sabe, viveu até os 90 e tal anos e deu conferências por todo o mundo sem deixar cair papéis e sem gaguejar a seguir. Portanto, muitas vezes nós temos que enfrentar os nossos medos, porque as pessoas ansiosas dizem eu sou assim e não há nada a fazer. Não, há imenso a fazer. Quer dizer, eu pessoalmente modifiquei-me ao longo da vida, percebe, imenso. Você com certeza que também. Todos nós nos podemos modificar. Não nascemos assim e morremos assim, da mesma maneira. Portanto, nós todos podemos ser altamente proativos em relação às coisas que nos... E consciencializar os nossos medos e os nossos fatores ansiogénicos é muito importante. Quando isso não se consegue sozinho, há ajudas que se devem ter antes de tomar os comprimidos. Percebe? Quer dizer, porque geralmente os comprimidos para a ansiedade causam dependência e habituação e, portanto, devem ser tomados em segunda análise. Mas há técnicas de respiração, de autocontrolo, etc, etc, que as pessoas devem fazer e devem fazer ativamente. Percebe? E, por outro lado, não se devem expor a situações, em princípio, ansiosas, não é? Quer dizer, quanto o sono é diferente das outras coisas todas, porque é assim, quanto mais você quiser dormir, menos dorme. E quanto mais ansioso estiver por dormir, menos dorme. Portanto, essas brincadeiras são... Portanto, pode comer três bifes, fica cheio, mas come três bifes. mas não come, não bebe, não toma, não dorme, três sonos. Não sei se está a ver. E se faz muito esforço para dormir, não dorme. Sandra, nada de contar carneirinhos, nada de medicamentos. Eu estou a morrer a olhar para ela. Tens que relativizar a tua ansiedade para passar a dormir melhor. Eu vejo ela ali, mas é mais engraçado E se tiveste uma consulta grátis para te ajudar a dormir melhor a partir de agora. Teresa, Sousa, que são as duas Terezas, Teresa Sousa, os pais, quando a procuram, procuram já no final da linha, ou seja, quando já estão desesperados e não sabem o que vão fazer aos seus filhos, nem no caso aos bebés, ou procuram no início do processo? Ou tem de tudo? Muitas vezes, cada vez surgem mais cedo, ou seja, com bebés mais pequeninos. E tem sido esse também o objetivo do meu trabalho é de consciencializar os pais de que o som tem que começar a ser trabalhado logo desde o início. Que não temos que esperar anos para que as crianças comecem a dormir melhor. Claro que depende também das características de cada criança. desesperando quem tem filhos, especialmente para as mães, porque os pais viram-se para o outro lado e dormecem, e dormem, especialmente para as mães, é extremamente difícil ter o bebê, ter o filho a chorar durante a noite, nem dorme o bebê, nem dorme a mãe, o bebê fica irritado, a mãe fica irritada. E tentamos tudo. E depois é um crescendo. Sim, depois é um problema familiar. O que é que a mãe deve fazer naquele momento? Ou seja, a própria irritação dela também transmite ao bebê? Influencia. E o bebê sente que a mãe está irritada e não se consegue tranquilizar. Por vezes eu digo aos pais, primeiro, temos que descansar os pais, às vezes até aconselho, retirem-se um fim de semana que seja, antes de iniciarmos o processo para conseguirem descansar ou peçam ajuda a algum avó, a avó, que possa também ajudar porque nós não conseguimos acalmar ninguém se estivermos estressados e ansiosos. Principalmente no primeiro ano de vida eu sinto e vejo, observo, que parece que existe uma ligação quase umbilical ainda entre a mãe e o bebê e se a mãe não está bem, está cada vez mais cansada, o bebê também vai ter muita dificuldade em se acalmar para dormir. E que o gera... Nunca dar umas palmadas no bebê ou na criança? Nunca dar umas palmadas no rabo do bebê ou na criança? Não, não é por aí. Porque antigamente os pais perdiam a paciência e davam umas palmadas e ainda pioravam mais. O trabalho começa-se no dia. Eu digo que antes de chegarmos à noite vamos começar no dia, vamos começar a ver se a preparar o sono da noite. E preparar o sono da noite é dormir adequadamente também durante o dia. Ao contrário daquilo que se pensa e que se costuma dizer, se não dormir durante o dia, ele logo dorme à noite. É precisamente o contrário. Uma criança que está muito cansada vai ter mais dificuldade em adormecer, a tal chamada luta contra o sono, que os pais costumam referir. Parece que ele está muito cansado, de repente parece que já não está cansado, já está com toda a energia e é muito difícil quebrar esta energia. Os pais costumam dizer que os bebés estão com o sono trocado, dormem durante o dia e não vai dormir durante a noite. Isso costuma acontecer inicialmente, nos primeiros meses de vida. E existem conselhos práticos para tentar prevenir que isso aconteça, que passa muito por dormir durante o dia com luz, os sons normais da casa, estar mais fora do quarto onde dorme à noite, ou seja, um ambiente também distinto durante o dia e durante a noite um ambiente muito mais tranquilo. Para que ele também possa diferenciar. Sim, sim, e sem luz. Isso vai ajudar o bebê a perceber que durante a noite é para estar mais tranquilo, ao contrário da sua tendência inicial. Porque muitas vezes o bebê tem uma tendência de estar mais ativo durante a noite e mais sonolento durante o dia. Provavelmente, muitas vezes estão mais sonolento durante o dia porque também é uma proteção face aos estímulos, porque estiveram imenso tempo protegidos na barriga da mãe dos estímulos da luz e durante as primeiras semanas de vida muitas vezes apresentam estas características de estar mais ativos durante a noite e mais sonolentes durante o dia. Tereza Paiva, vamos voltar à sua plataforma, à iSleep. Tribunais superiores garantem direito ao sono. Há muito ruído nas cidades e as pessoas que vivem nas zonas dos bares e das cotecas. para o jornalista que é o doutor Paulo Gaião. Sim, houve um acórdão do Supremo Tribunal e efetivamente é um acórdão muito interessante que garantiu a um queixoso que tinha uma discoteca por baixo, que ele tinha direito ao seu sono, ao seu descanso e que os outros o estavam a fazer-lhe dolo e portanto deviam-lhe pagar indenizações. Portanto, isso é uma coisa muito importante em relação a muita gente se queixa com o barulho dos vizinhos, percebe? Há muitas pessoas a queixarem se não são as discotecas, são os vizinhos que fazem ou que chegam tarde ou começam a brincar a fazer coisa ou aos pulos ou à música alta ou conversas, etc. E muitas insónias começam... Há não muito tempo permitamente rompê-la, uma pessoa desceu à rua para pedir um grupo de pessoas que faziam barulho e lhe estavam a perturbar o sono e acabou morta. Ah, sim? Pois, já foi. A onde? Se não me engano foi em Braga. Em Braga? Se não foi em Braga. As pessoas têm direito ao sono. As pessoas têm direito ao seu sono e ao seu descanso, percebe? Eu acho que atualmente quer dizer, o que se está a passar às vezes é quase insano, não é? Porque de facto nós temos que respeitar os outros e efetivamente este acórdão é extremamente importante eu vou dá-lo para os meus doentes ainda bem que o Paulo Guaião o encontrou mas muitas insónias começam com isto portanto as pessoas e muitos dos meus doentes que têm estas insónias por causa dos vizinhos já só resolvem o assunto mudando de casa. E se eu trabalhar durante a noite e tiver que dormir durante o dia? Como é que... Não deve fazer isso durante muito tempo porque eu saiba não é nem morcego nem mocho alguém tem que trabalhar durante a noite alguém tem que trabalhar durante a noite mas sabe que o trabalhar por turnos é arriscado para a saúde e portanto mas não conseguem garantir o direito ao seu sono durante o dia? Sim é um dos problemas dos trabalhadores por turnos não é? Depois durante o dia estão fora de fase da sua própria fase do sono e têm mais barulho e mais agitação ambiente mas quer dizer com isso eu acho que há pouco a fazer mas muitos eu estava lhe a dizer que muitos dos meus doentes que têm problemas com os vizinhos acabam mudando de casa mas outra causa que efetivamente é muito um trigger para uma insónia é o primeiro bebê ou um bebê que não dorme portanto muitas mães começam a dormir mal a partir daí portanto sabem exatamente há quanto tempo dormem mal que é a idade dos filhos está a perceber portanto não são coisas desficientes e você dizia que os homens não mas eu já tenho pais a dormirem mal porque os seus bebês dormem mal está a perceber a ter insónias exatamente como as mulheres portanto os papéis sociais estão-se a modificar e efetivamente os homens estão a ser também afetados tanto pelo trabalho doméstico como pelo mal sono dos filhos e os adolescentes? mas hoje em dia deixa-me só dizer isto é que hoje em dia antigamente havia o estal e os açoitos e não sei o quê mas hoje em dia há uma outra dificuldade que é igualmente incapacitante é que as pessoas não são capazes de dar uma ordem normal aos filhos quer dizer dizer assim vai para a cama antigamente havia o vitinho havia o vitinho o vitinho lembro-se e à hora do vitinho íamos para a cama e depois íamos para a cama exatamente e não havia nem mais nem meio mais cama íamos para a cama íamos para a cama e isso era muito salutar está a perceber e hoje em dia as pessoas não são capazes de assumir ou haver uma ordem as ordens e de impor limites às coisas portanto o dar ordens normais quer dizer é normalíssimo percebe e é muito securizante para uma criança uma criança que não estou a dizer que deva viver num quartel ou que deva levar açoitos ou que fazer Deus me livre não é? as crianças devem ser tratadas com o menino e carinho agora quer dizer o haver umas regras e umas normas e umas ordens não é? quer dizer agora tem que ir para a cama não discute com a criança mas vai para a cama tem o televisor tem o computador tem o telemóvel tem os fones acaba por não adormecer nem mesmo todos os estudos que existem em todo o mundo desde os países árabes à China ou à Europa aos Estados Unidos ao Brasil a Portugal etc mostram que os miúdos que têm televisão no quarto têm muito pior sucesso escolar e têm muito pior sono do que os miúdos que não têm e por mais há um risco aumentado de depressão nessas crianças e os que veem muito a televisão também têm esse risco e há um risco esquisito com a televisão que é os miúdos que veem muito televisão computador quer dizer agora é o screen time chama-se assim o tempo de ecrã quando o tempo de ecrã seja com que gigajoga for é muito grande tem um risco aumentado de aumento de peso de escolhas de snacks e de alimentos mais calóricos e de sedentarismo e mesmo o desenvolvimento cognitivo sim essa é a outra parte que eu vou a seguir mas estas quatro coisas levam a um aumento de peso e em Portugal nós já temos uma obesidade infantil em termos de taxa logo a seguir a dos Estados Unidos portanto não é irrelevante percebe não temos ainda aqueles gordos terríveis dos Estados Unidos mas já temos um grande nível de obesidade portanto estas indicações têm que passar por bons hábitos de vida nos quais obviamente está envolvido o sono está a perceber? Com as novas tecnologias passou a ser mais fácil estudar o sono e o que se passa no cérebro quando estamos a dormir a descoberta do eletroencefalograma humano a descoberta do eletroencefalograma humano marcou o início da pesquisa moderna do sono criando a base atual para a identificação dos estágios do sono Hans Berger um psiquiatra alemão fez as primeiras gravações em 1924 mas devido à natureza secreta do projeto apenas publicou os resultados já em 1929 Durante a gravação de eletroencefalograma em gatos o cientista alemão Klau descobriu que o sono evoluiu ou evolui numa sequência característica um período de sono leve durante o qual o córtex produziu ondas lentas seguido por um período de sono profundo em que a atividade cortical acelera Hoje já sabemos que o sono é composto por dois ciclos de dois tipos com diferentes frequências de onda cerebral o sono paradoxal e o sono lento este último divide-se em quatro estágios que representam cerca de 75% do sono fundamental para reparar e regenerar tecidos e músculos fortalecer o sistema imunológico Tereza Sousa vou pegar aqui numa parte do 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 amanhã é demasiado cedo as crianças tiveram que se levantar demasiado cedo dormir um pouco vão ainda sonolentas para a aula poderá ser cedo dependendo da hora que vão para a cama não é? e depende do tempo que também que levam até chegar à escola que horas é que têm que acordar se estão mais perto da escola se calhar não têm que acordar tão cedo poderá ser problemática que se estão mais longe da escola ou se se deitam muito tarde e sabemos atualmente que as crianças se deitam muito tarde vão seguindo as rotinas dos pais os pais também chegam tarde a casa e depois a única forma de estarem um pouco juntos é ir adiando a hora de ir para a cama e isto depois vai agravar vai dificultar também o adormecimento e também dormir adequadamente durante a noite e estar bem durante o dia para poder aprender e não estar menos lento e mesmo para as crianças é bom fazerem uma cesta? sim, claro as cestas são recomendadas até quase aos 5 anos dependendo das características das crianças e infelizmente já existem muitas creches que logo a partir dos 3 anos as crianças deixam de dormir a cesta e os pais notam em casa que quando os vão buscar já vêm muito agitados e depois é mais difícil também que adormeçam e que aprendam porque o tempo de concentração vai se reduzir porque não estou não estou bem para conseguir estar aqui e também estou mais inquieto daí sabermos que as imperatividades muitas vezes a causa não sei se já reparou mas estamos a desbilhotar o seu facebook o facebook profissional psicóloga especialista em ritmos e sono do bebê e da criança neste último post de 27 de outubro dormir na espreguiçadeira devem dormir na espreguiçadeira? na minha opinião não para mim a espreguiçadeira é um sítio de atividade de brincadeira e não para dormir de observação do que se está a passar e mesmo em termos de físicos não é recomendado estar demasiado tempo para um bebê numa espreguiçadeira e muitas vezes pode confundir o bebê relativamente então é para eu dormir ou para eu estar ativo e é importante o bebê ter distinção clara entre momentos de atividade e momentos de sono muitas vezes os pais estão à espera que o bebê caia para o lado que adormeça por si se não adormecer não adormece e depois só à noite é que se lembram que nós queremos que ele durma se queremos que ele durma à noite também temos que cuidar do sono diurno e esquecemos muitas vezes dele muitas vezes não preparamos a nossa vida para dar tempo de descanso às crianças elas andam atrás de nós no shopping na praia a horas inapropriadas quando deviam estar em casa a dormir nem todas as crianças conseguem dormir na rua nem todas as crianças conseguem dormir no shopping e a partir daí se calhar devemos começar a levá-las para o sítio mais adequado para dormir acho que já praticamente todos nós assistimos a pais com bebés no carrinho à noite a jantar em restaurantes e todos nós nos questionamos se não devíamos dizer qualquer coisa aos pais mas acabamos sempre por não o fazer estes pais são inconscientes e deviam ser chamados a atenção depende das horas que 11 da noite muitas vezes depende já assistiu um bar no algarve com um carrinho estrangeiros mas com um carrinho de bebé ao lado era perto de meia noite os bebés poderão ser capazes de adormecer num sítio agitado mas nós sabemos que o sono não é tão reparador quando o ambiente não é propício ao sono ou seja onde não há silêncio onde não há escuro e isso poderá afetar muitas das vezes o que pode acontecer enquanto o bebê está ali e sente a presença de outras pessoas consegue dormir e chega à casa e já não consegue dormir porque o ambiente em que está habituado a dormir tem sempre barulho e sempre a presença de alguém muitas vezes eu pergunto aos pais conseguiria dormir com o ruído conseguiria dormir com esta luz intensa e muitas vezes nós não não comparamos o sono das crianças com o nosso achamos que eles são um cheiro um cheiro um bocadinho à parte e que são capazes de dormir em qualquer situação e não é assim poderá não ser assim e a hora do banho a hora do banho também também pode ser um ritual importante o tal a hora do embal que eu costumo falar a preparação para ir para a cama agora a hora do banho tem que ter as suas características especiais muitos pais comentam mas eu dou banho mas eu faço tudo e ele não dorme depende de muitas coisas não depende só da hora do banho dormir bem mas o banho com as suas características desde que seja um banho tranquilo e não que seja um banho para a brincadeira quando começa a haver muita brincadeira se calhar a hora do banho não é a mais adequada antes de dormir e depois tudo em sequência o que eu costumo dizer aos pais nós queremos aproveitar o relaxamento do bem temos que fazer tudo em sequência a partir dali é para ir para a cama não é para passear à sala nem ver bonecos nem brincar aí sim podemos conseguir aproveitar este ritual para adormecer mais facilmente os bebés para os recém-nascidos também muito importante e nós podemos colocamos em prática na maternidade isto faz todo o sentido porque o bebê está muito contido na barriga da mãe sem todos os limites por isso sente-se mais seguro se houver contenção nas primeiras semanas de vida normalmente o bebê gosta de estar mais contido até aos três meses como podemos ver ali naquela imagem às vezes não precisa estar enrolada às vezes precisa um bocadinho da nossa contenção naquela fase em que está ainda a cair no sono ainda estar no sono leve e poderá levar cerca de 20 minutos e o bebê ainda se agita muito e às vezes precisa desta contenção do calor da mão e de sentir que está seguro para conseguir dormir e muitas vezes basta isto para o bebê conseguir cair no sono mais profundo em vez de levantarmos logo muitas vezes o que os pais fazem ao mínimo os pais levantam o bebê da cama e abanam e abanam e às vezes isto ainda é mais um estímulo e chita mais o bebê do que propriamente acalmá-lo mas é que o embalar junto ao peito é natural que o embalo ajuda a acalmar porque o bebê estava habituado ao embalo na barriga na barriga da mãe mas nós sabemos que o ideal é ir preparando para a vida real como ela aqui é e o ideal é irmos também diminuir o embalo porque também muitas vezes o que poderá acontecer é que o bebê precisa ser sempre embalado novamente sempre que acorda isto poderá acontecer de hora à hora durante a noite A Teresa é mãe? Sou sim há vários pais que têm que levar os filhos para o carro e dar uma volta com ele de carro para ele acalmar e ele sossegar é o tal embalar é um embalar diferente? Sim, sim, sim é o tal embalar e agora estou-me a rir porque eu fui uma das meninas que precisava que os pais precisassem dar horas de carro e mal paravam o carro ou mal chegavam a casa parecia que a cama tinha picos por isso também me interessei muito por esta área logo desde o início e principalmente agora que sou mãe e é precisamente isso se eu estou habituado se eu associo o embalo ao adormecer eu vou precisar sempre de voltar a ser embalado quando tenho o pequeno despertar e isto cria estou sempre a precisar do outro para me ajudar a dormir isto é muito cansativo para mim e cansativo para os pais a química explica algumas das coisas que acontecem no nosso cérebro durante o sono existem substâncias com um papel fundamental na regulação do nosso sono vamos ver como todos sabemos a importância de uma boa noite de sono o que talvez desconheça é que a alternância entre o dormir e o estar acordado resulta da ação combinada de diversas substâncias químicas no nosso cérebro entre as mais importantes estão a adenosina e a melatonina duas substâncias com papel muito ativo na regulação do sono a adenosina é um produto secundário do consumo de energia pelo corpo os cientistas pensam que ela se vai acumulando no nosso corpo ao longo do dia gerando aquela sensação de cansaço e sonolência que marcam o início do processo do sono sendo depois removida enquanto dormimos para acordarmos três coisas que nem mal faço é por isso que adormecemos mais facilmente depois de um dia cansativo e nos sentimos mais cansados quando não dormimos o suficiente um dos indícios mais fortes deste papel da adenosina é a sua competição ou a cafeína a cafeína liga-se aos mesmos receptores do cérebro que a adenosina impedindo-a de atuares o que explica porque é que a cafeína nos impede de adormecer imagino que colocamos uma pastilha elástica numa fechadura cuja chave é a adenosina acabamos por conseguir abrir a porta mas só depois de umas horas a limpar a fechadura a melatonina por seu lado é uma hormona produzida pela glândula pineal uma estrutura no interior do cérebro a presença de melatonina no cérebro inibir o estado de alerta e contribui para que o sono se instale a produção de melatonina é extremamente sensível à luz é estimulada pelo aproximar da noite mas é inibida logo que a retina deteta luz mesmo a mais pequena luminosidade já reduz a produção de melatonina o que explica porque começamos a acordar quando nasce o sol ou porque há pessoas que só conseguem adormecer em completa escuridão para saber mais sobre a química do sono visite o nosso site aquimicadascoisas.org ou procure-nos no facebook a Cláudia Semedo fez-me lembrar aquela expressão que diz que há pessoas que vão para a cama com as galinhas que vão quando quando começa a anoitecer Teresa Paiva porque é que nós sonhamos o que é que o sono faz os sonhos fazem ao nosso sono dormimos pior quando sonhamos e até quando nos lembramos do sonho que tivemos sonhar é normal provavelmente nós sonhamos todas as noites não é usual lembrarmos do sono mas os sonhos são feitos para se esquecer não são feitos para nos lembrarmos deles e nesse aspecto portanto quer dizer nós só nos lembramos dos sonhos se a seguir a termos sonhado acordamos e este acordar durante a noite é completamente normal em todas as idades um bebê pequenino recém-nascido acorda N vezes e isso é normal será muito estranho que não acorde e para nós também é normal acordarmos várias vezes durante a noite micro despertares o que acontece com os sonhos quer dizer os sonhos têm sempre há muitos tipos de sonhos percebe quer dizer há sonhos há os sonhos com o cotidiano nós sonhamos com o cotidiano e portanto é uma espécie de um replay das coisas que nós vimos nos dias anteriores as consociações disparatadas as consociações disparatadas para mandar sim são sempre metidas em umas sequências diferentes e esses sonhos são digamos uma espécie de coisa isto fica na memória e aquilo vai para fora pronto é uma espécie de seleção depois temos uns outros sonhos que são sonhos digamos essenciais à sobrevivência quer dizer por exemplo você vai estudar vai sonhar com uma coisa que lhe é importante para si ou com conflito muitas vezes são conflitos e nesse conflito pode fazer tudo o que quiser mas não lhe acontece mal nenhum está em um terreno completamente seguro portanto você pode se treinar para para atuar melhor na sua vigília portanto esses sonhos são nossos amigos muitos dos sonhos por exemplo que os miúdos pequenos têm nem ao redor dos três quatro anos com animais com monstros etc são sonhos que têm que ver com as nossas raízes ancestrais nós antes tínhamos isso como predadores portanto estamos a aprender a defendermos dos predadores portanto são sonhos nossos amigos portanto esses são sonhos nossos amigos depois temos os sonhos indicadores de problemas quer dizer aquelas em que a pessoa vai a cair vai a fugir vai a cair de um abismo vai a ser perseguida vai a perder comboios vai a fazer essas coisas quer dizer no fundo está sempre uma perda uma não solução ou uma solução que é relativamente trágica mas que nunca chega ao fim quer dizer nunca se cai exatamente do precipício não se morre a sonhar não é? depois há os sonhos chamados épicos não é? em que a pessoa sonha ou tem um sonho que tem uma importância fundamental na sua vida e que do qual se vai lembrar e que marcou aspectos importantes na sua vida e eventualmente todos nós podemos ter um ou dois sonhos épicos não é? quer dizer sonhos verdadeiramente marcantes depois há os pesadelos não é? os pesadelos fazem parte de muitas doenças fazem parte do stress pós-traumático portanto uma pessoa que é agredida uma pessoa que está no meio de um temporal uma pessoa que etc pode depois sonhar com isso nunca sonhe exatamente com o que se passou porque aquilo é sempre modificado de determinadas formas e há sempre uma certa modificação mas esses sonhos inicialmente são sonhos também de sobrevivência digamos de garantir a sobrevivência têm o problema de se tornar recorrentes e passarem eles próprios a constituir o problema está a perceber portanto os pesadelos a pessoa acorda aflita ansiosa não é capaz de voltar a adormecer são coisas que é um bocadinho diferente dos sonhos maus os sonhos maus são desagradáveis mas pronto o pesadelo é a mesma coisa muito chata e portanto há muitas pessoas que têm sonhos lúcidos por exemplo portanto até está a ver ainda não acabei ainda vou a meio do caminho mas quer dizer têm sonhos lúcidos são aqueles sonhos que nós somos capazes de mudar o enredo como se estivéssemos numa telenovela agora aconteceu assim não eu não quero assim quero assado temos a consciência de que estamos a sonhar e depois quer dizer há muitos sonhos em que a pessoa não tem a certeza de estar a sonhar ou estar na realidade portanto há aquilo que se chama uma disonirognosia que foi um termo que eu introduzi porque a pessoa não sabe se está a sonhar se está acordado ou outros em que os sonhos são tão vívidos que a pessoa pensa que está acordada e está a dormir e depois finalmente em indivíduos idosos há uns determinados sonhos em que a pessoa realiza o que é que está a fazer e isso sim é uma coisa muito complicada porque imagino que está que geralmente sonha-se que está a ser agredido por alguém e nessa agressão vai-se defender e quando se defende geralmente ataca quem está ao pé que é mulher que é mais frequente nos homens que nas mulheres mas também pode ser as mulheres atacar os homens e portanto batem nós ao pescoço grandes murros quedas da cama pode haver olhos negros braços partidos não é assim nada engraçado e isso exige um tratamento imediato tem que ir imediatamente a uma pessoa que o saiba tratar porque é muito perigoso ter esses sonhos Teresa Sousa a Mara Caetano nossa colega que está neste momento na regia é assistente de realização é mãe de gêmeos e pede-me para lhe fazer uma pergunta a partir de que idade é que os bebés começam a sonhar a partir de que idade muito cedo nós sabemos inutro já começaram a sonhar os bebés sonham inutro 80% do tempo um bebê quando adorme portanto a Teresa disse que era sono leve não quando os bebês adormecem entram imediatamente em sono-remo entram imediatamente a sonhar e isso é a explicação de que por exemplo os pássaros também sonham inovo e portanto quando um pintainho sai da casca e começa a fazer tudo o que deve ser e a penicar e não sei o que e a andar é porque ele inovou sonhou com todos aqueles comportamentos nós sonhamos com os comportamentos que são essenciais à nossa sobrevivência percebe? e o sonho nesse sentido é um garante a sobrevivência e portanto no feto dentro da nossa barriga passa 80% do tempo a sonhar depois diminui um bocadinho nos primeiros meses de vida mas uma criança nos primeiros dois anos de vida sonha imenso Mara afinal eles já começaram a sonhar há muito tempo ainda quando estavam na sua barriga já sonhavam as estimativas dizem que há mais de um milhão de portugueses a sofrer de apneia obstrutiva do sono isto pode ter consequências bastante graves vamos ver a reportagem para perceber melhor desde a adolescência que Miguel dorme mal um problema que já contribuiu para dois acidentes de viação apaguei enquanto estava a conduzir e acabei por embater com um caminhão na parte lateral tendo ficado o carro mesmo por baixo do caminhão nessa altura sentia-me bastante cansado era uma altura em que estava a fazer braga aveiro constantemente e não relacionei diretamente com a apneia a doença afeta mais de um milhão de portugueses Miguel nunca imaginou que durante a noite não lhe chegava oxigênio suficiente ao cérebro por isso desvalorizava o cansaço diário a ansiedade as dificuldades de concentração tudo mudou quando passou a dormir com este aparelho que lhe garante o oxigênio basicamente descobriu uma vida nova e muita gente à minha volta também descobriu porque eu deixei de ser uma pessoa com um mau feitiço e insuportável coisa que foi durante grande parte da minha vida é importante por um lado os sinais de alérgica vão ser um bocadinho os sintomas noturnos são os doentes que ressonam muito alto têm um ronco muito alto fazem as tais paragens respiratórias as doentes com mais risco de hipertensão doentes sem risco de arritmias cardíacas de infarto de sagudo de meocardos ou de disfunção irétil o isters de espera de 6 meses a 3 anos dificultam a resposta aos muitos doentes que procuram ajuda nos hospitais e potenciam a automedicação 14 em cada 100 portugueses compram medicação para dormir porque a esposa já está a fazer um medicamento para dormir ele acaba por fazer o mesmo medicamento muitas vezes é gravoso em relação à apneia do sono porque pode agravar os eventos ou seja a própria apneia do sono há alguma pressão mesmo a nível dos grados de sono primários porque querem um medicamento para dormir e por trás isto pode estar realmente um distúrbio de sono importante e que deve ser estudado e investigado já vai tudo ligado o que está a ser feito a Maria de Lourdes são afinal muitos os distúrbios de sono pessoas que ficam mais suscetíveis a terem diabetes cancro obesidade e doenças psiquiátricas tudo o que quer evitar dorme assim toda a noite é só desligar as sete o aparelho vai registar as ondas cerebrais e a qualidade do sono permitir o diagnóstico e eventual tratamento um dormir muito agitado e depois ultimamente ao iniciar não chegava sequer a conciliar o sono com o barulho nasal com o ressonar com o ressonar sinais para os quais os médicos de família estão também cada vez mais sensibilizados dormir representa afinal um terço da nossa vida Teresa Paiva há pessoas que respiram muito mal ressonam muito tornam a noite insuportável para quem dorme ao lado devem fazer uma correção do desvio nasal não quer dizer desculpe lá temos um minuto e meio um minuto e meio a primeira coisa que a pessoa tem que perceber é que ressonar faz mal e faz mal a ele próprio ressonar não é normal apesar de haver muita gente a ressonar portanto ressonar não é normal o ressonar tem riscos para os homens que é cognitivos tensão alta terem apneias de sono e terem problemas sexuais não é muito engraçado portanto é melhor tratarem-se depois as mulheres também podem provocar falta de líbido sim e os remédios as mulheres também ressonam que é uma coisa que as mulheres não gostam de dizer que ressonam mas ressonam também e portanto o ressonar deve ser tratado e devem-se ver as causas se a pessoa é muito gorda quer dizer tem que emagrecer se a pessoa bebe vinho ao jantar tem que deixar de beber vinho ou bebidas alcoólicas à noite se a pessoa tem o nariz muito torto pode corrigir o nariz portanto mas se o café lhe tira o sono não tomar café não tomar café exatamente nem chás se acorda de noite para fazer xixi tem que pensar que não deve beber chás à noite ou líquidos depois de jantar ou depois do lanche conforme está a perceber portanto eu acho que o grande problema é que nunca há uma regra universal quer dizer a regra é sempre variável conforme as pessoas nós somos variáveis portanto eu não lhe posso dizer e muito rapidamente o que é que devemos fazer a um sonâmbulo devemos acordá-lo não levá-lo gentilmente para a cama não acordar e não necessitar e ter a certeza que ele é sonâmbulo porque muitas pessoas acham que são sonâmbulos e não são têm epilepsias noturnas está a perceber portanto há duas coisas a fazer a primeira é ter a certeza que aquilo é sonambulismo ou não e a segunda é levá-lo gentilmente para a cama tereza não quero acabar sem mostrar o seu livro bom sono boa vida a tereza já tem um novo livro que não nos trouxe nós temos desculpa eu faço muito bom só boa vida tem aqui muitos conselhos e bons para dormir melhor este a importância do sono nas crianças também recomendamos e este o sono que é efeitos da sua privação sobre as defesas orgânicas tereza paiva tereza sosa muito obrigado por terem vindo ao sociedade civil foi uma conversa que não nos deu sono muito obrigado boa viagem especialmente assim que vai que vai até o alentejo a tereza para o algarve ainda mais longe a tereza paiva fica por aqui e nós ficamos também podemos encontrar-nos no facebook se assim quiser nós aceitamos as vossas sugestões respondemos às vossas perguntas fique bem a tereza a tereza a a tereza a tereza Legenda por Sônia Ruberti